O tema dessa mensagem para o nosso Seudat Mashiach é Assertivos. Quero orar com os irmãos. Pai, no nome de Exu, eu coloco as nossas vidas diante do Senhor. Fala conosco. Nos ministra aquilo que o Senhor deseja. Pai, corrija as nossas vidas e nos ajude a sermos assertivos naquilo que o Senhor tem para nós escolhermos, o caminho que o Senhor tem para nós andarmos, as palavras que o Senhor tem para nós falarmos, as escolhas que nós temos de fazer. Me ajude a passar essa mensagem, Pai, tão importante para todos os dias das nossas vidas. Dê ouvidos a cada um dos meus irmãos que estão aqui e também a todos que estão conectados à distância para poderem ser ministrados do modo que o Senhor deseja. Pai, me capacita. Eu não posso fazer nada sozinho, mas a Tua or pode, na Tua misericórdia, Pai, me usar, usar esta boca. Que assim seja. Então, o tema da mensagem, assertivos. Uma das orações mais presentes em nossas vidas é que sejamos assertivos. Na verdade, eu acredito que ninguém deseja errar. Mesmo assim, todos nós corremos o risco de cometer erros e enganos. Principalmente no tocante aos nossos pensamentos, nós podemos em algum momento ter confundido alguma coisa e sair da direção certa. Ainda que você não queira, ainda que você não queira errar, você pode se confundir. Existem momentos da nossa vida onde nós sabemos que a escolha que nós estamos tomando ali é a escolha errada. Mas existem momentos também onde você pensava estar escolhendo o certo. Você acreditava profundamente que estava fazendo o melhor, que você estava fazendo a vontade do Senhor. Quantas vezes você acreditou assim, puxa, eu tenho por certo que esta é a direção do Eterno para a minha vida. E você pode se confundir, porque a nossa mente, dentro de nós, ainda tem muita confusão que o Eterno tem tirado. Pouco a pouco, ele tem tirado. Então, ansiedades, inseguranças, sentimentos podem confundir o nosso entendimento. Dependendo do que você está passando, você pode ter um ponto de vista. Você abre as escrituras para o Senhor falar com você, só que você está com uma turbulência enorme dentro da sua cabeça, dentro do seu coração. E aí o que acontece? Você tira uma conclusão que não era que o Eterno tinha para a sua vida. E você pode errar, não porque você queria, mas porque o momento e as circunstâncias te confundiram. Nós não precisamos de nada de fora para nos confundir, para nos influenciar. Dentro de nós, muitas vezes, já existe um turbilhão de sentimentos e ansiedades que nos colocam na prova em acertar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Todos nós, desde que os nossos pais comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, temos um pacote completo para nos confundirmos dentro de nós. Emoções, desejos, ansiedades, etc. Mas além disso, as escolhas erradas também podem vir de fora quando você é influenciado por questões que não necessariamente fazem parte ali do seu dia a dia, mas vem de fora, por meio de pessoas, por meio de acontecimentos, por meio deste mundo que está em caos. Você pode ser influenciado também nas suas escolhas, por meio de situações que tirem ou provoquem um entendimento errado. E Yeshua passava por essas situações. E eu quero convidar os irmãos para ler junto comigo Lucas capítulo 11, versículo 53 e o versículo 54, para nós termos o entendimento de que essa coisa de, puxa, como é que eu vou escolher certo com tantas variantes à minha volta, não é só conosco. E Yeshua também passava por isso. Vamos ler Lucas 11, versículo 53. Assim que Yeshua saiu dali, os pruxinos, os fariseus e os mestres da Torá começaram a se opor fortemente a ele. Não era qualquer oposição. Era uma forte oposição. Começaram a se opor fortemente a ele e a provocá-lo para que expressasse seus conceitos sobre diversos assuntos. Preparando armadilhas para pegá-lo no que pudesse dizer. E se você está lendo na revista e atualizado, o versículo 53 diz o seguinte, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos. Ou seja, as pessoas queriam confundir Yeshua. Você pensa que é só com você que as situações vêm para te confundir. O que eu vou fazer agora? Está acontecendo uma situação na minha casa e eu estou confuso. Eu não sei o que fazer. Pois as pessoas iam até o Mashiach para confundi-lo. Começavam a colocar um monte de situação. O que você faria a respeito disso? Qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião sobre este assunto? E começava a jogar uma série de perguntas controversas. Se morrer aquele, aquele outro, aquele outro. Com quem que essa mulher vai estar no reino dos céus? Olha, se nós estamos em um sistema opressor, o mundo jaz no maligno. É listo que pagamos os nossos impostos? Eu tenho que ser correto em um mundo incorreto? Perguntas maliciosas para confundir Yeshua. E isso acontece tanto conosco. Não são feitas perguntas o tempo todo. Olha o que você está fazendo com a sua vida. Olha as coisas não são bem assim. Para te confundir e te tirar do seu chamado. Do ministério que o Senhor tem para a sua vida. Do modo que Ele tem para você conduzir a sua casa. Do que Ele tem para o seu casamento. Do que Ele tem para os seus filhos. Quando a gente passa por crises, geralmente as pessoas vêm para o quê? Está vendo? Aquela pessoa é má mesmo. Deixa ela. Deixa ele. Olha, as coisas vêm e você começa a pesquisar. E começam a falar sobre como você tem que lidar com seus filhos. E acontece uma crise. As pessoas falam, olha, não vai dar nada certo mesmo. Você acha que tem esperança. E você começa a se perder. Você começa a se confundir. Assim como faziam com Yeshua. Lendo de novo o versículo 53. Procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos. Então se as pessoas se aproximavam do rei dos reis. Do senhor dos senhores. Para confundi-lo. Para tentar confundi-lo. Você acha que não pode acontecer isso conosco? Servos dele. Servos dele. Yohanan capítulo 2. Se você quiser abrir. Para nós lermos. Versículo 23. Está escrito assim. Estando ele em Jerusalém. Era Pessah. Durante a festa. Muitos vendo os sinais que faziam creram em seu nome. Mas o mesmo Yeshua não confiava neles. E as traduções. Tanto da OJB. Da NVI. Da Almeida. Revista atualizada. Vai dizer. Não se confiava a eles. Porque a todos conhecia. E não necessitava de alguém. Que alguém testificasse do homem. Porque ele bem sabia. O que havia no homem. Ou o que era a natureza humana. Então existe momentos na nossa vida. Onde você não vai poder se confiar na natureza humana. Você já parou para pensar. Que talvez a escolha que você está fazendo. Vem da tua natureza. E não vem do eterno. Que o que as pessoas estejam dizendo a sua volta. Não vem do eterno. Vem da natureza humana. Então Yeshua. Ele não se confiava. As pessoas que não se convertiam de verdade. Porque ele sabia do que o homem era feito. Ele não precisava que alguém testificasse a ele sobre o homem. Nossas vidas estão sujeitas a situações assim. Nós observamos a nossa volta. E a gente toma conclusões. Do que é para ser feito. Ou você teve uma experiência muito forte na sua vida. E talvez você pense. Se foi assim comigo vai ser com outros também. E não é regra. O que o Senhor. O que você viveu. Pode ser que não sirva para outros. Talvez a sua experiência não dá para colocar para outra pessoa. Cada um de nós. É convidado a viver. Uma vida com o Senhor. E vai ser particular. O eterno tem um modo de falar. Um modo de tratar com cada um de nós. Talvez. A pergunta a ser feita. O que está te conduzindo a tomar a decisão X. A decisão Y. O que fez você concluir. O que tem feito você conduzir a vida do jeito que você tem conduzido hoje. Analise a sua vida. Nós estamos hoje no Seudat Mashiach. E nós sempre lemos. Analise, pois, o homem a sua vida. Nós temos de fazer essa análise. Talvez você esteja em uma angústia. Você fala. Meu, as coisas estão difíceis. Então, analise a sua vida hoje. O que me trouxe até aqui? O que eu estou fazendo? Nós temos de fazer essa análise. O tempo todo para vermos se o Senhor está nos conduzindo ou não. Ou se é a nossa natureza. Se são as nossas emoções. Se é o nosso raciocínio lógico. Porque a lógica pode nos conduzir também. E como a lógica conduz a gente? Como nós somos tentados a não crer no impossível? Porque a emunar, ela vai, na maioria das vezes, contra a sua lógica. A fé, ela vai contra a lógica. A gente não quer acreditar em causas impossíveis. Às vezes, é mais fácil acreditar em causas possíveis. É mais simples. É menos pesado para nós. Para o nosso entendimento. Então, nós temos de fazer essa pergunta. O que está me levando a tomar a decisão X? A decisão Y? Mais do que nunca, nós precisamos dar lugar ao Senhor nas nossas vidas. E a chuva para habitar em nós. Para que as nossas decisões não sejam segundo a nossa natureza. O que é natural você decidir, toma cuidado. Porque o Senhor talvez tenha outra decisão para você. O Mashiach, um homem que não encontrou lugar para o seu nascimento. E com 33 anos, cerca de 33 anos, não podia dormir em lugar nenhum. Pois, queriam matá-lo. Não tinha onde dormir direito. E ele conseguia tomar decisões assertivas o todo tempo. Todo tempo. Diante de muitas perseguições. Agora, imagina se Yeshua começasse a decidir, segundo o que as suas emoções diziam. Porque ele estava sendo perseguido. Quer ver a gente tomar uma decisão nossa? É diante de alguma perseguição. Ou diante de alguma enfermidade. A gente quer agir. Porque o sofrimento é muito difícil de nós lidarmos com o sofrimento. É muito difícil de nós lidarmos com qualquer tipo. Psicológico. Ou não. Então, o Yeshua estava o tempo todo sendo perseguido. Ele mal tinha onde dormir. Nós lembramos de quando um homem disse para ele, mestre, eu quero te seguir, me faça seu discípulo. E ele, olha, eu não tenho nem onde dormir. Você tem certeza que você quer fazer isso? E mesmo diante de todas essas coisas, Yeshua conseguia decidir pela roa. E nós precisamos, meu irmão, minha irmã, ter isso em nós. Que diante de situações até de perseguição, situações de turbulência, nós não decidamos, segundo a nossa natureza, o que você faz quando você é perseguido. Ah, não, eu luto. Eu fujo. Eu não faço nada. Eu tomo uma atitude. Então, comece a colocar diante do Senhor. Pai, o que o Senhor quer que eu faça quando eu sofro esse tipo de perseguição? Quando o nosso primeiro desespero for correr para os braços do nosso Pai, por meio de Yeshua, todo o resto vai se resolver. Eu não sei, eu vejo muitas pessoas, e eu trago isso para mim, quantas vezes nós estamos desesperados por alguma coisa. Então, nós temos os nossos anseios. Ah, Pai, eu quero muito aquilo, eu quero muito tal objeto, não sei. Eu quero muito uma máquina nova para eu poder trabalhar. Olha, eu quero muito um emprego. Olha, eu quero muito mudar de casa. Eu quero muito mudar de região. Eu quero sair dessa região onde eu estou morando. Olha, eu quero muito aprender aquilo. Eu quero muito aquele monte de coisa. E se o nosso desespero, o primeiro, não for estar na presença do Senhor, a gente vai errar. Quando esse querer muito for, eu quero muito, Pai, te conhecer, eu quero muito estar contigo. Você vai ver tudo mudar na sua vida. Quando você quiser muito, muito estar na presença do Senhor. Eu sei de testemunho próprio. Quando as coisas mudam na minha vida, quando eu quero muito estar na presença do Senhor. E aí, as coisas que eu até parei de orar, começam a acontecer. Porque eu passei a deixar em segundo plano o que eu queria tanto. E eu comecei a buscar a presença do Senhor, só porque eu quero estar com Ele. Só porque Ele me deu este acesso, como nós estávamos cantando. E eu fui tão tocado por este louvor. Lá no Yeshigichá, nós temos acesso. Por meio deste único. Quando nós buscamos a primeira presença do Senhor. E Yeshua falou sobre isso. Todas as outras coisas que nós ansiávamos tanto. E aqui Ele cita as vestes. Ele cita o alimento. Ele cita a água. Ele fala, quando vocês buscarem primeiro ao meu Pai, o seu reino, a sua justiça. Todas estas coisas virão. Aonde está o seu desespero? O que você quer muito? O que você está ansioso, sofrendo de ansiedade? Você já sofreu por querer muito estar na presença do Eterno? Você já ficou tão ansioso que você disse, eu preciso muito orar agora. Eu preciso estar na presença do Senhor. Sem Ele eu não tenho solução para a minha vida. Porque as coisas vão começar a ficar em segundo plano. Você passa a não sofrer mais por elas. Porque você vê que aquilo não tem tanto valor assim. E quando se compara a estar na presença do Eterno, começa a mudar a nossa mente. Vamos ler juntos. Matitearro 6, versículo 27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja? Yeshua falando. Por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os líderes do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem estilomou. Em toda sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, seu Eterno veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no forno. Quanto mais a vós outros, homens de pequeno, emuná. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou que... Como nos vestiremos. Porque são os pagãos que procuram todas estas coisas. Quando você começa a se comportar como as nações? Quando a sua ansiedade está em todas as outras coisas? Aqui está uma dica para nós. Vamos ler de novo. Portanto, não vos inquieteis. Olha o que eu vou fazer da minha vida, qual o que eu vou... Com a minha família, o meu trabalho. São coisas importantes, porque o Senhor está falando do alimento. São coisas importantes. Depende da vida. O que comeremos, o que beberemos, como nos vestiremos. São coisas essenciais para a nossa vida. E ele colocou, quando vocês colocam isso em primeiro lugar. São os pagãos que procuram todas estas coisas. Pois o Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, primeiro lugar. O seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. E ele diz, não vos inquieteis o dia da manhã. O dia da manhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, quando nós estamos desesperados para buscar o Eterno, o seu reino. As outras coisas vêm, meus irmãos. Elas vêm. Sabe, quando você começa a se desesperar, direciona isso, essa ansiedade. Eu vou buscar o Eterno e eu vou colocar toda a minha vida diante dele. Se o seu desespero for esse, você vai ver. Não sou eu que disse. Yeshua disse. Não sou eu que estou dizendo isso. Você vai ver algo surpreendente, milagroso acontecer na sua vida. Yeshua nos ensinou. Outra situação importante sobre nós sermos assertivos, escolhermos certo. Porque a nossa ansiedade, ela pode, nas nossas orações, nas nossas ansiedades, a gente tende a escolher o errado, por causa desse desespero dentro de nós. Dessa ansiedade que é grande. Então, quando nós colocamos o Eterno como em primeiro lugar, é incrível. Não tem como explicar. Cada um vive uma situação, uma experiência diferente. Quando eu começo a colocar o Senhor em primeiro lugar, porque existe essa tentação em nós, sabe, de começar a deixar o Eterno em segundo lugar, começar a inverter os valores das nossas vidas. Mas quando você coloca a Xena em primeiro lugar na sua vida, tudo, tudo se organiza. Tudo se organiza. E um outro ponto que nós temos, que muitas vezes enfrentar, é que você tem a direção do Eterno, se você orou, você colocou tudo no seu devido lugar, tá bom? E o Senhor falou com você. Você recebeu uma palavra do Eterno? É tão bom receber uma palavra do Eterno. Puxa, é tão bom. Quando nós temos certeza do que nós temos de fazer. E você tá lá com aquela palavra, aquilo é precioso. Geralmente você quer fazer o quê? Você quer espalhar isso pra todo mundo. O Senhor falou comigo, o Senhor falou comigo, Ele falou pra eu fazer isso, isso e isso. Algumas pessoas vão olhar e falar, falou mesmo? Falou, Ele falou comigo. Alguns vão desacreditar. E nós podemos passar por situações onde as pessoas distorcem aquilo que nós falamos, distorcem a direção que o Eterno tem pra nós. Porque não basta só você ser assertivo, você toma uma decisão assertiva do Eterno pra sua vida. De repente você tem que enfrentar outras dificuldades, que é o quê? As pessoas dizendo que você não está sendo assertivo. Ou distorcendo aquilo que você disse. É muito difícil. Eu acredito que muitos de vocês já passaram por isso. É difícil falar a verdade. É difícil falar a verdade. É difícil falar, olha, isso aqui tá certo, aquilo ali tá errado. É difícil. Vamos ler junto, Iorcanan, capítulo 2, versículo 18. Por que Yeshua passou por isso também? Diversas vezes nós vamos ler uma. Nós vamos ler uma. Aqui no caso, sobre quando ele falou da sua morte e ressurreição. Iorcanan, capítulo 2, versículo 18, está escrito assim. Então, os judeus lhe perguntaram, que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos? Como prova da sua autoridade pra fazer tudo isso? Porque, no momento anterior, ele estava expulsando os cambistas, aquelas pessoas que estavam fazendo comércio dentro do templo. Então, eles falaram, se você tem autoridade pra isso, mostra alguma coisa, mostra um sinal nos céus, porque como assim você chega fazendo o que você quer aqui, não é? E aí, ele colocou assim. E Yeshua lhes respondeu, destruam este templo e eu o levantarei em três dias. E aí, o que que eles entenderam? Os judeus responderam, esse templo levou 46 anos pra ser edificado. O Senhor vai levantá-lo em três dias? Mas o templo do qual ele falava, era o seu corpo. E você, meu irmão, não pensa que era só a multidão que não entendia. Vocês acham que os discípulos entendiam ele? Tô falando dos discípulos. Então, o que que tá escrito depois? Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. E então, só então, creram na escritura e na palavra que Yeshua dissera. Tô falando dos discípulos. E aí você fica bravo quando as pessoas não entendem quando você fala a verdade. Tô falando dos discípulos, Shaliyahim, dos apóstolos. Aí você sai falando a verdade pra todo mundo. Quem já passou por isso? Quando eu descobri sobre... tem idade, descobri sobre as festas, descobri sobre o Shabat, descobri sobre o nome Yeshua. Eu peguei lá, abri Nemias, eu falei, tá vendo aqui, ó, tem uma pessoa que se chamava Yeshua, e por que Cristo... Aqui tá Jesua, e no Novo Testamento tá Jesus. O que que aconteceu aqui? E eu mostrava nas escrituras, saia confundindo todo mundo, pensando que tava fazendo bem. Falando a verdade. Eu tava falando a verdade. Se o Mashiach passou por isso com uma multidão de pessoas e com os seus discípulos, nós, infelizmente, irmãos, como nós não passaremos também? Porque a verdade, ela confronta. Ela confronta. E quando o Eterno te der uma direção, nem sempre as pessoas vão compreender a direção que Ele tem pra sua vida. Quantas vezes não vieram me falar, Caio, mas o que você tá fazendo, você acha que o Senhor... Tá nisso? Tá, tenho certeza que Ele tá nisso. Então, mas você não tem nenhum... Não tem pra onde voltar? Você não tem como fazer alguma... Alguma... Previdência, alguma coisa? Algum... Não sei. Um lugar que você... Alguma garantia. Qual é a garantia? Irmãos, é Muná. Muná não é vida de garantia, não, irmãos. Sabia disso? Você acha que... Você acha que a Vrama, ele saiu e ele falou assim, eu vou ter garantias. É? Você acha que ele saiu e aí? O Senhor falou que eu vou ter um filho. Como assim você vai ter um filho? Ele falou que eu vou ter um filho com a minha esposa, Sarai. Levou o sobrinho dele, que estava órfão ali, do pai. Saiu, irmãos, sem garantias. Ele só confiou. Confiança é isso. Nem sempre você vai ter uma garantia. É bom quando a gente tem, sabe? Igual os discípulos. Morreu. Então vamos voltar para o nosso trabalho, vamos voltar a pescar. Mas quando eles viram ele ressurreto, agora acabou. Acabou. Porque você vê, eles viram o Elasar ser ressuscitado. Então eles tinham uma pessoa que fazia tudo aquilo. Que dava poder, autoridade para eles. E essa pessoa ressuscitou um morto. Eles viram aquilo como um sonho. E de repente a pessoa que fazia tudo aquilo morreu. Então se nós lemos Marcos capítulo 14, versículo 58. Nós ouvimos dizer, quando ele estava sendo julgado. E um dos argumentos que usaram para condenar o Mashiach foi justamente esse. Olha, nós ouvimos ele dizer destruirei esse templo feito por mãos humanas em três dias e construirei outro, não feito pelas mãos humanas. Mesmo assim, o testemunho deles era incoerente. E mesmo as pessoas não vendo coerência alguma nos relatos gritaram que Exu deveria ser emadeirado. E usaram esse argumento também com ele no madeiro. Marcos capítulo 15, versículo 29. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo, Ah, tu que derrubas o templo e em três dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce do madeiro. Então, uma coisa é os discípulos verem ele ressuscitando o morto, depois eles verem ele madeirado e as pessoas dizendo, Salva, você não tem poder? Por que você não se salva? Eles ouvindo tudo aquilo. Então, eles guardaram as garantias deles, os trabalhos, as coisas deles, voltaram para o trabalho. Mas quando eles viram aquela pessoa ressuscitar dos mortos, sem que ninguém cresça, eu acredito, não sei, devia ter pessoas que criam, mas talvez nem eles criam. De repente viram ele ressuscitar, se espantaram, não acredito. Só se eu tocar nele, se eu tocar nas suas mãos, nos seus pés, eu vou tocar no lado dele, eu vou ver se é verdade. Eu só creio vendo. Quando eles viram tudo aquilo, eu falo, agora acabou. Agora acabou. Agora não dá para seguir na vida que eu tinha. Então, nem sempre o caminho de emunar, você quer ser assertivo? Estou falando para pessoas que querem ser assertivas. Se você quer ser assertivo, nem sempre você vai ter garantias. Sabe aquela... Eu não sei o que pode ter acontecido, mas a gente pode deduzir que aquele jovem que falou, olha, eu cumpro todos os mandamentos, então deixa tudo o que você tem e me segue. Como assim? Eu sou muito rico? Que garantia? Deixar tudo? Então, assim... E vender e dar para os pobres, não é? Então, o caminho de emunar, isso tem que ficar muito claro para todos que querem ser assertivos. Para todos. O caminho de emunar nem sempre vai te dar uma garantia. Nem sempre. Você vai, como aquele jovem, vai deixar tudo, vender tudo, dar para os pobres e seguir um homem que não está liderando uma rebelião contra Roma, que está cercado de mulheres, de pecadores, de cobrador de imposto, um homem que opera milagres, mas ele prega o amor, ele não prega a rebelião, porque a ansiedade deles era... Roma nos domina. Quando nós teremos nossa independência? Quando virá uma xia, o rei? O rei? Que garantia que eles tinham, meus irmãos? Que garantia que Abraham teve quando ele saiu da terra, da casa do pai dele? O caminho de emunar, ele apresenta esse desafio para nós. Então, quando você toma uma decisão assertiva na sua vida, as pessoas falam, meu, o que você está fazendo é loucura. O que você está fazendo é loucura. Loucura. Atos capítulo 9, versículo 22, todavia Shaul se enchia cada vez mais de poder e criou um alvoroço entre os judeus. Ou como está na OJTB, confundia os judeus incrédulos que moravam em Damezeque com suas provas de que Yeshua é uma xia. Ele provava que Yeshua era uma xia, mas isso confundia os outros. porque as pessoas não vão querer acreditar na verdade se elas decidirem. Eu não vou acreditar nisso. É, muitas vezes, você ser assertivo pode causar uma confusão em quem não quer acreditar na verdade. não é simples apresentar a verdade. Nós não buscaremos a confusão, nós não queremos causar divisões, criar facções, mas mesmo assim, sendo assertivo, tudo isso pode acontecer. e nós temos que ser fortes para perseverar até o fim. Os efeitos da verdade podem te desanimar e te seguir com ela. Sabia disso? Porque você vê, puxa, as pessoas estão se levantando contra mim só porque eu estou falando a verdade, só porque eu estou... As pessoas estão se levantando contra mim porque eu estou tomando uma direção que o Senhor tem para a minha família. Quantas vezes seus parentes vão se levantar contra você porque você tomou uma direção para a sua família? Ah lá, virou radical. Olha lá. Ficou bitolado. Radical religioso. E entre outros nomes. As pessoas vão dizer essas coisas quando você toma uma direção do Eterno para a sua vida. O que os parentes de Yeshua diziam dele? Está louco. Eu tenho que internar. Tem que internar. Está louco. O que a multidão dizia? Olha, ele está querendo que a gente come a carne dele, beber do sangue dele. Olha, ele está dizendo que ele tem que morrer. Ele está dizendo que ele tem que morrer. Vocês ouviram o que ele está falando? Ele foi claro agora. Ele está dizendo que ele tem que morrer. Vem aqui, Yeshua. Deixa eu falar com você. Você não está bem. E as pessoas falam Você já teve essa situação? Vem aqui, deixa eu falar com você. Você não está bem. Por quê? Porque o que você está fazendo é loucura. Direção do Senhor. Então, é fácil quando o Senhor dá uma direção para nós e tudo dá certo no sentido de que as pessoas olham e falam Meu, você viu? O Senhor falou com ele. E as portas se abriram. E nós vimos um milagre. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Vai tomar uma direção e vão falar Meu, você está louco. está dando tudo errado. O que você está fazendo com a sua vida? Assertivo. Nem sempre é acertar com os outros. Nem sempre. Pode ocorrer das pessoas aprovar tudo que o Senhor fala com você. Pode ser que não. Aí você fala Poxa, Caio. Mas aí eu vi um testemunho. Você falou uma vez. Eu vi o Rocha Carlos falar uma vez. Eu vi a Céu falar uma vez. Eu vi o Rocha Anderson falar. E deu tudo certo. Por que comigo não é assim? Porque você tem a sua experiência com o Senhor. Cada um vai ter uma. Não é igual. Às vezes eu escuto aqui as ministras. Eu falo, Senhor. Por que isso não aconteceu comigo? Eu falo, eu não conseguiria tomar essa atitude, mas cada um tem a sua vida. Você tem que correr para os braços do Pai e dizer, Pai, o que o Senhor tem para mim? Para eu ser assertivo? A Rua Rá Kodesh nos adverte que as questões neste tempo que tem acontecido nos nossos dias vêm para que você acerte. Para que você tome a decisão que o Senhor tem para a sua vida. Você fala, Puxa, eu estou passando por tantos desafios. usa esses desafios para buscar o Senhor. Senhor, aqui estou diante de Ti. Me ajuda a acertar. Yohanan, capítulo 7, versículo 45. Desde a época do Mashiach, os crentes, aqueles que, os seguidores, eles não eram bem assim, bem vistos. Não falavam bem deles. Yohanan, capítulo 7, versículo 45. Os guardas voltaram aos principais Kohanim e aos Perushim, os fariseus, que perguntaram, por que vocês não os trouxeram? E os guardas responderam, ninguém jamais falou como aquele homem fala. Isso significa que vocês também foram enganados? Perguntaram os Perushim e retrucaram. Algumas das autoridades confiaram nele ou algum dos fariseus? Não. Na verdade, são esse, essa ralé. Na NVI está assim. Essa ralé, essa prébia, essa escória. É a escória que faz isso, porque não sabe nada da Torá. Então, imagina os discípulos, vem e me segue. O Senhor me, olha, chegaram para, para Natanel. Vem, nós encontramos o Mashiach. Nós encontramos aquele do qual fala a Torá. Mas pode vir alguma coisa pódica ali? Natseiret. Como assim? Tem certeza? Tenho. E nós sabemos, Yeshua fala, eu te vi naquele dia na árvore. E ali foi aquela, a direção assertiva para aqueles homens, para aquelas mulheres, foi, siga-me. E eles eram vistos como escória. Como pessoas que não entendiam da Torá. e Yeshua disse para Nataniela, eis um verdadeiro filho de Israel, um verdadeiro judeu, um homem que não adolo. Então, não era qualquer, não eram todas que não sabiam nada. Então, o que os fariseus falaram? Vocês viram alguma das autoridades confiar em algum dos fariseus? Pelo menos, o que eles sabiam, porque nós temos a questão também de Nicodemos. E eles dizem o seguinte, não, na verdade, são esses, como está na OJB, Anhar, povo da terra, ou a Halé, a Plebia, a Escória, dependendo da sua tradução. Eles fazem isso porque não sabem nada da Torá e porque são malditos. Está escrito, você pode ler isso em Orhanan, no capítulo 7, versículo 49. O que é Halé? Eu fui até pegar no dicionário. reunião dos indivíduos que fazem parte da camada inferior da sociedade. As classes mais desfavorecidas, a plebe, era assim que os discípulos eram vistos, por serem assertivos, por tomarem a decisão certa para a vida deles. Então, quem toma a decisão certa, existem diversas situações. Às vezes, você toma a decisão certa, e todo mundo vai falar bem de você. Às vezes, não. Você tem que considerar isso. Considera isso na sua oração. Considera isso. Senhor, se você quer viver o melhor do Senhor, Senhor, eu quero o melhor do Senhor para a minha vida, mas isso não quer dizer que eu vou ser bem visto por todos. Como o Senhor disse por meio de Echaiarro, 28, Echaiarro, capítulo 28, versículo 16, portanto, assim diz o Senhor, Elohim, eis que eu assentei em etsion numa pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, e aquele que crer jamais será abalado. Ou não entrará em pânico, não fugirá, não se apressará. Shaul cita esse texto em Romanos 9,33, como diz o Tanar, vejam, põe um etsion, uma pedra que fará as pessoas tropeçarem, uma rocha que servirá de empecilho, mas quem colocar sua confiança nela, não será confundido, ou não será humilhado, não será envergonhado. não ser confundido. Se você confiar no Senhor, por meio desta rocha que é Yeshua, você jamais será confundido, e você tomará as decisões certas. Agora, eu não posso colocar aqui quais são as garantias, porque você vai ter uma, você vai ter a sua vida com o Senhor. Eu sei o que eu vivo, né, os caras estão até colocando, a garantia é perseguição. Cada um tem uma, um chamado, um propósito diferente. Até a gente, escuta o que eu estou te falando, até a gente, que tem buscado servir o Senhor, nós somos tentados em julgar a decisão do outro, porque a gente olha e fala, não, isso é loucura, o que você está fazendo com a sua vida, tem certeza que o Senhor está falando com você? Né, aí o outro pode falar, puxa, mas quando você tomou também era loucura para mim, porque, emunar é isso, irmãos, confiança, é crer no que não se vê, é crer no que não se vê, então, você não quer ser confundido, você tem orado por decisões, você não quer ser confundido, corra na direção do Senhor, você não vai ser confundido, é Ele que garante, Ele te garante isso, que você não vai ser confundido, que você não vai ser humilhado, que você não vai ser envergonhado, é Ele, eu estou lendo o que o Senhor disse, você não vai ser abalado, como está na OJB, você não entrará em pânico, e Exaiarro 28, versículo 16, lê na OJB, não entrará em pânico, o Senhor te garante, é Ele que te garante isso, é Ele, agora, como vai ser, eu não sei, eu não sei, mas eu tenho certeza, que você não vai ser confundido, sobre a decisão, que você tem que tomar, para a sua vida, o povo de Exaiarro, tinha todo o conhecimento do mundo, as escrituras dizem, que eles são os construtores, como Davi escreveu, a pedra que os construtores rejeitaram, o que adianta eu saber construir, e rejeitar a pedra principal, eu ser um construtor, eu ter habilidades, e não ter a pedra angular, não adianta nada, Salmo 118, versículo 22, 23, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, isso vem de Hashem, e é algo maravilhoso para nós, então, que você tenha discernimento da Ruach, em todo o tempo, para ter os seus pensamentos, estabelecidos no Senhor, e ser assertivo, corra para o Pai, corra na direção dele, corra na direção dele, e você não será confundido, em nome de Esho Amashir, vamos orar, Senhor nosso Pai, no nome de Esho, eu coloco diante do Senhor, as nossas vidas, meu Pai, eu te dou graças, eu te dou graças, por tudo, ensino que o Senhor tem dado para nós, Pai, nem sempre a gente vai entender, quantas vezes, quantas vezes, nós não vamos entender, eu fico imaginando, o que passou pela mente, de Avraham, quando o Senhor pediu, para que ele sacrificasse, o filho dele, se ele entendeu, o que estava acontecendo ali, quantas vezes, Pai, o Senhor, vai falar conosco, que nós não vamos entender, nós não veremos, as garantias, de que aquilo vai dar certo, só a confiança, porque, sem confiança, é impossível, te agradar, por isso que, por isso que está escrito, sem confiança, é impossível, é impossível, não tem outro modo, de te agradar, se não confiar, não tem como, eu posso ser o construtor, se eu não confiar, na pedra angular, eu não vou conseguir, edificar uma boa obra, o nome de Yeshua, nos ajuda, nos ajude, a falarmos corretamente, a sermos assertivos, na nossa fala, Pai, é difícil, quantas vezes, eu errei, Pai, por querer, colocar a verdade, para as pessoas, que não estavam preparadas, para ouvi-la, por querer, dar alimento sólido, para quem ainda estava, em alimento líquido, quantas vezes, Pai, nós não somos assertivos, assertivos, no nosso falar, nos ajuda, Senhor, nos ajude, a sermos assertivos, nas nossas vidas, que assim seja, que assim seja. Que o Senhor, possa ter falado, com vocês, mais uma vez, aí, usando a vida do Uroshikai, como tem usado, muitas vezes, aí, esse lugar, né, vida de, todas as pessoas, que tem, o Senhor tem, trazido aqui, para nos ministrar, e muitas vezes, a gente tem algumas situações, que é difícil, da gente compreender, né, o Senhor fala, Moshe, o Senhor chamou Moshe, né, ali, explicou para ele, né, para ele voltar, para o Egito, como ele ia ser usado, lá, Moshe tinha tido, uma experiência ruim, com o povo, alguns anos antes, ele ficou receioso, claro, mas ele voltou, né, ele, no final, aceitou, encontrou com a Haron, e, provavelmente, os dois ali, conversando no caminho, eu fico imaginando, às vezes, né, o Senhor falou, para fazer, ele já deu sonho, para faraó, ele já abriu as portas dele, vai, isso aí, vai ser fácil, nós vamos chegar lá, e nós vamos sair, com esse povo aí, pelas portas da frente, entendeu, numa comitiva lá, e vamos, tudo louvar o Senhor, foi isso que aconteceu, uma instrução do Senhor, Moshe voltou para o Senhor, falou, Senhor, o que aconteceu? A coisa piorou, então, muitas vezes, o Senhor vai trazer, uma mensagem para nós, ele me arro, ele me arro, fala com o Senhor, o que ele falar, nós vamos fazer, teve situação, que Hermiar, um jejum, dez dias, lá, ficou no pé do Senhor, o Senhor fala comigo, voltou no povo, apanhou, você é mentiroso, o Senhor não falou nada disso, com você, você vai apanhar, não é fácil, Kepha, numa situação, ele perguntou, para Yeshua, Yeshua, nós deixamos família, deixamos várias coisas para trás, para te seguir, o que nós vamos ganhar com isso? Que garantia que nós não vamos ter, no fim da nossa vida, qual será a nossa aposentadoria? nós vamos ter o Yeshua a breve? Não tem irmãos, tem que confiar no Senhor, confiar no Senhor, mas Yeshua falou, aquele que deixar, pai, mãe, irmãos, casas para trás, vai ser sem vezes mais, com, perseguições, isso tem se cumprido, aqui na nossa vida, eu não sei, quantos filhos, filhas, irmãos, irmãs, que o Senhor nos proporcionou, nessa terra, são muitos, mas as perseguições, são grandes, muito grandes, que o Senhor nos ajude, a perseverar, todos os dias, com confiança, nele, nós dependemos, dele, você possa ter entendimento, que a gente possa estar, cada vez mais sensível, para ouvir a voz do Senhor, tomar a decisão certa, de fazer, e nem sempre, nós vamos ser bem recebidos, e muitas vezes, vão querer, até nos matar, que você possa ter entendimento, vale a pena, eu sei o que eu estou dizendo, de tempo, para 27 de ação, o que o Senhor espere, o que o Senhor vive, Amém.